Música É difícil, difícil de qualificá-lo, porque a gente enxergava nele um santo, atencioso, palavras carinhosas, aconselhamentos, que eu acredito que nos seus aconselhamentos ele era ungido pelo Espírito Santo. Não se negava a atender ninguém, atendia a todos da mesma forma. Música Me chamou a atenção, porque eu acreditava demais na imposição das mãos. E ele sempre, quando falava, ou quando dava uma benção, ou quando ele dava um aconselhamento, eu percebia a sua imposição de mão. E depois de um certo tempo, eu nunca deixei de ser religioso. Meus pais sempre foram fervorosos religiosos. Minha mãe era do sagrado coração de Jesus, usava aquela fita. Eu fui congregado mariano, usava aquela fita também. E depois passei a fazer parte da renovação carismática. A minha opinião foi fruto da nossa religiosidade e do aconselhamento do padre Gregório. Acredito. Olha, era uma voz de anjos. E eu senti essa falta, porque eles não ficam mais aqui, né? Eu sinto essa falta. O pessoal vinha, ficava super lotado a capela. Não tinha lugar para o pessoal ficar nos corredores, nos bancos. Era maravilhosa as missas aqui. Acho que isso é muito importante, porque quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não menor que esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo, não consigo sair de casa sem ler a Bíblia de manhã. E está na Bíblia, Tessalonicense 5, 17. Orai sem cessar. Reze. Jovens, vocês são jovens. Reze, reze. Todos os momentos. Mas, como eu acredito em anjos, os meninos eram os anjos cantando. não, eu confesso que não. Ele falou para mim, escreva nesse papel que você quer. Eu escrevi. Padre Gregório, eu quero sua bênção e um conselho para que melhore minha esposa e eu, e que eu arrume um emprego. Depois disso, nunca mais fiquei desempregado. E trabalho até hoje, vou fazer 82 anos, eu sou diretor de uma indústria em Santa Catarina. Não sei porquê, não sei porquê eu me senti tão protegido com a sua bênção, que eu acho que é para a vida toda. Para a vida toda. Obrigado. 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 Obrigado.